Outro fala mal, outro paga pau né mano Esse é o Pellitor, o cara que mais estoura o risco no universo Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do barulho doido Se interessa quando vai pra estrada o moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso, vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do barulho doido Se interessa quando vai pra estrada o moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Mas vai, porque ela terminou comigo Falou segue sua vida Vitinha eu vou te incomodar Tu tem 18 até muito noventa Falei então pode pá Nunca vai gerar devagarzinha Melhor mais se trombar No open bar desses pura aí E o foda-se assim Repeldovi, treino novo do YouTube Marca a história da música na internet, leg Pra mim, bisque Red Bull no top Coração pega gelinho E o baby paga os pinos Pela no bolso do DJ Então faz assim Vai, joga, gereca em mim Tô com o safadão Coração gelado e seu carinho Faz assim Vai, joga, gereca em mim Tô com o safadão Coração gelado e seu carinho Ela sabe que eu sou do barulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso 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 Gostoso